São ao torno de 14, ou 15, 14. Pô, aí não gasta muito naquilo, né? Vai embelezar a cidade, né? Não, são 14, entendeu? Aí tem a parte de iluminação, tem a parte... Tu sabe, tudo é caro hoje. Eu acho que a licitação, se eu não me engano, é quase 600 mil reais... Pra essas 14. É, de recursos próprios. O ginásio, o revitalização do mercado público, 100 anos agora, né? Foi fundado por... Foi construído por Manuel Silibre de Sá, que era o pai do padre Sá. Ele começou aquela obra, ele foi interventor de 1905, A 1929, intervenção. E ele começou a obra em 1907, levou 11 anos pra construir. 100 anos agora de construção e nunca passou pela roupa. Nunca passou pela recuperação. E a gente teve a coragem e o decidimento, diga assim, de... Com a equipe, de se fazer um levantamento, 330 mil reais. Então nós temos um milhão de reais de investimento pra se dar uma revitalização na cidade e não para por aí, entendeu? Eu acredito que o governo vai trabalhar só nesse sentido, de deixar a cidade mais bonita, a cara do nosso povo. E pra poder eu fazer o canteiro do clube e não fazer o da gruta, e não fazer a praça São José, e não fazer no bairro da estação, e não fazer na Irineagem de Antaí Rocha, e não fazer naquela rua de Mudave, então são ao todo, não fazer no Ministério Público, então são 14, pequenas praças. Eu acho que eu estava menosprezando, aderindo a uma rua. Então, tudo ou nada. Então deu quase 600 mil reais. Acredito que agora em dezembro nós temos concluído, e pensando mais em revitalização para 2019 e 2020. Entendeu? Porque nunca pensaram em fazer isso. E eu acho que a cidade, você tem que cuidar como cuida da sua casa. E aí